Rádio Marinho Rádio Marinho Rádio Marinho Parante Ecológico Barante ecológico 47 reais É meu parceiro Tem a maquininha Sem dinheiro Tem que estar lá perto 1,28 Arrochar Arrochar Está longe Corridinha boa Essa aqui eu não posso perder não Parece que feche conta Tem que meter marcha É meu parceiro É meu parceiro Alguns vão com o celular Vão no pé do ouvido Dirigindo com a mão Ah, já é ruim É motorista ruim É meu parceiro 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 Vamos lá Vamos lá Estamos aqui Eu saí lá do Palmaçu Estamos no setor Palmaçu Aí estou com essa corrida Dá um 24KM Mais ou menos 24KM mais ou menos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma reduzida aqui, 60 por hora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o finalzinho Olha só a lixa na verde Olha só a poeira Ixi Maria 1 em 3 O dono dessa marmita Ela começa só o cebo 60, 60 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90 47 reais Vai um sinal amarelo E vermelho Eu tenho que conseguir pegar essa corrida 47 conto Uma dica galera, eu sempre, quando eu pego, sempre que eu pego algum pedido aqui no certo Eu sempre venho aqui pela Teotônica Porque por aqui, a gente ganha mais tempo, né? Por lá tem rotatória Do outro lado aqui, ou do lado de cá, tem rotatória Aí eu acho mais demorado Puxilogo, turmo réis Sai do meio da rua Parquei de 72, não dá nada não Não dá nada não Vamos enxergar no meu passeio 1,7 Não dá nada não Não dá nada não Na AGP de palma Sempre inlocado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.